Olá pessoal, boa tarde, espero que todos sejam bem. Olá pessoal, desculpem aí, estava com o YouTube ligado aqui, deu uma interferência. Começando de novo, boa tarde a todos, espero que todos sejam bem por aí. Hoje temos uma tarde no Entomobaria que havia sido idealizada desde o início, mas por felicidade nossa, na nossa enquete no Instagram, a temática recebeu várias demandas, assim, de quem está seguindo o projeto. Então, hoje será uma tarde toda cultural, entomocultural. Então, teremos o professor Elidio Amar da Unirio falando sobre biologia cultural, entomologia cultural propriamente, mas vamos começar com etno, entomologia com o professor Heraldo da Uex. Então, vou apresentar os nossos dois palestrantes de hoje. Inicialmente, vou apresentar o professor Heraldo, e depois da fala do professor Heraldo, apresentarei o professor Elidio Amar, da Unirio, e após as duas falas, nós teremos o que já é tradicional para a gente, aquele período para as questões, e aí vocês utilizem, por favor, o chat do YouTube para fazer as perguntas, e eles irão respondê-las na medida do possível. Então, apresentando mais formalmente o professor Heraldo Medeiros Costa Neto, da UEP, da Universidade Federal de Feira de Santana, o professor Heraldo é licenciado em Biologia pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Alagoas também, e doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar. Professor pleno da Universidade Federal de Feira de Santana, onde, desde 1995, atua na disciplina de Etnobiologia. Foi diretor da UFs Editora, de 2010 a 2020. Autor de mais de 100 artigos e de mais de 10 livros. Tem experiência nos seguintes temas, etnozoologia, etnoentomologia, conhecimentos tradicionais, uso de insetos, zooloterapia, herança biocultural, ecologia espiritual e práticas bioxamãs. Então, depois dessa apresentação, gostaria de convidar o professor Heraldo, a quem agradeço muito pela disponibilidade. O professor Fred, que é aqui da coordenação da Etnobahia, mediou aí o convite, agradeço por ele também, por ter aceito estar essa tarde aqui conosco. E aproveito e já passo a palavra para que você possa iniciar aí a sua fala. Muito obrigado, professor Heraldo. Ok, professor Adolfo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Agradeço realmente bastante este momento de falar, apresentando aos estudantes, ao público que está assistindo, que vai assistir posteriormente. Esse tema aqui, para mim, é muito caro, é muito interessante. Desde a época da minha graduação, ainda estudante de Biologia na Federal de Alagoas, em que eu tive uma bolsa de iniciação científica do CNPq, trabalhando justamente a etnometomologia. E naquele momento, investigando, no estado de Alagoas, como as pessoas, em diferentes lugares do estado, percebiam e utilizavam, e para que utilizavam, e como utilizavam, esses incêndios. Em especial, na medicina popular. Então, a questão da entomoterapia. Bom, quando o Fred me falou sobre este evento, então, o que eu pensei foi fazer uma introdução geral, e breve, né? Porque não dá para fazer tão demoradamente, uma introdução à etnometomologia. Certo? Fazer um pouco do resgate histórico, um conceito, e, enfim, fazer uma breve explanação de algumas linhas de pesquisa, nesse sentido, e... como se comportar com relação à pesquisa em etnometomologia, com os entrevistados, enfim, na própria questão ética também, enquanto pesquisador. Bom, e como falasteis, eu sou professor do Departamento de Ciências Biológicas da Estadual do Feira de Santana desde 1995, quando eu fiz o concurso para trabalhar estritamente com etnobiologia. Então, a etnometomologia faz parte de um grande ramo, né? Das etnossciências, que é a etnobiologia. A etnometomologia, inclusive, ano que vem, em 2022, ela completa três anos. E acredito que vários colegas em diferentes lugares que trabalham diretamente com a etnometomologia devam prestar essa homenagem a essa disciplina, ou esse campo de estudo, ou essa área de investigação, enfim, né? Então, a etnometomologia vai completar 70 anos ano que vem. Bom, então, essa é a primeira, o primeiro slide, que é o título, introdução à etnometomologia. Um dos meus e-mails que eu utilizo é este, heraldonte, arroba, hotmail.com. Quem tiver interesse em entrar em contato posterior, fiquem à vontade. Se não entrar no spam, eu respondo imediatamente. Bom, o próximo slide, por favor. Então, eu chamo sempre a atenção das pessoas no sentido no sentido de que o que a gente estuda dentro da etnobiologia e, enfim, agora, nesse momento, da etnobiologia são os significados. Ou seja, a semântica, a zoo semântica. Então, não é uma varata, não é um besouro, não é um copinho, não é uma formiga, mas é toda uma representação simbólica, cultural, religiosa, enfim, econômica, social, artística, que as pessoas dão em relação aos insetos. Então, os insetos possuem um valor semântico, que é claro, isso vai de cultura para cultura, de acordo com as próprias índiosincrasias daquela comunidade, daquele ecossistema, daquele ambiente em que as pessoas estão inseridas. então, aí eu botei justamente para chamar a atenção a barata. Então, de um lado nós temos um disco infantil, quer dizer, um disco voltado para o público infantil-juvenil, em que temos uma barata antropomorfizada, carinha redonda, olhos grandes, e ela aí ludicamente brincando com jogo de cartas. E do outro lado nós temos uma instalação em que baratas estão enforcadas. Então, isso, na verdade, para vocês verem que justamente existe toda uma simbologia e uma valorização que se dá em diferentes contextos, em diferentes momentos, por diferentes pessoas, grupos sociais, por relação aos animais, em geral, neste caso, os insetos. Então, é uma relação que não é neutra, geralmente são relações que tendem para ou a positividade ou a negatividade, mas não no sentido estrito senso, digamos assim, mas no sentido de que eu vou me acercar, eu vou me aproximar do animal porque eu gosto, eu tenho afinidade. Ou eu vou me afastar do animal porque eu odeio, não gosto, não tenho nojo, é asqueroso, inclusive vou matá-lo. Então, é sempre um pêndulo entre o lá e o cá, o cá e o lá ao mesmo tempo. Bom, próximo slide. E aí, na verdade, é bem significativo, vocês todos sabem, trabalhando com entomologia, que os artrópodos, eles realmente são o maior grupo de animais na Terra. E entre os artrópodos, os insetos, existem estimativas de alguns pesquisadores que alegam que existem, sei lá, 7 milhões de espécies, 15 milhões de espécies. O que, de fato, a gente tem é cerca de 1 milhão, mais ou menos, de espécies conhecidas, registradas pela ciência. Mas, claro, que de acordo com as pesquisas de campo, em especial na sistemática, várias e várias e várias outras espécies são conhecidas e registradas. Enfim, o que eu quero chamar a atenção nesse sentido é que existe sim essa grande e média diversidade em espécies de insetos e, claro, que eles desempenham algumas espécies mas, claro, e vem causando um certo impacto sociológico, que ele fornece as vidas desde antes até o presente. No entanto, em termos de investigações com outros animais, inclusive também serão etnobotânica, o mundo vegetal, os insetos, eles ainda são tidos com recursos marginais em geral, nos estudos de etnobiologia. Geralmente, os investigadores vão a campo e buscam mais informações sobre os vertebrados que sobressaem mais, digamos assim, em termos de mitos e lendas e crenças e, em especial, na estruturação socioeconômica de uma determinada comunidade. Então, os animais caçados, pescados, coletados, mas, claro, que isso varia de comunidade e existem certas espécies de insetos que sim causam uma, como posso dizer, uma grande, entre aspas, revolução sociocultural, digamos assim, de acordo com a importância que se dá a essas espécies, como na alimentação, enfim, em diferentes contextos culturais. O que eu quero chamar a atenção justamente é isso, que essa diversidade de espécies tem funções ecológicas e vem causando um certo impacto sociológico nas culturas humanas ao longo do tempo. mas, em grande parte, são os ossos ainda marginalizados. Próximo, por favor. E um pouco do histórico e do conceito da etnoentomologia. O termo surge na década de 50 em que esses dois americanos aí, eles estudam métodos tradicionais dos índios navarro, navarro, para o controle de pragas. Então, não é ainda um termo mais como posso dizer, dentro de um contexto mais amplo sobre a questão do controle e manejo de pragas por um grupo indígena do sudoeste africano. E, título de livro, aparece em 64. Ah, sim, o termo aparece em 52. É por isso que em 2022 a etnoentomologia faz, fará 70 anos de existência, em termos, pelo menos, de registro sistemado na academia. Então, pode-se dizer que a etnoentomologia contemporânea começou no século XIX, com diferentes autores registrando as várias formas de interação de culturas humanas com os insetos, bem como investigando a nomenclatura destes animais em diversos idiomas indígenas. E aí, o próximo slide vai mostrar alguns desses trabalhos no século XIX. Então, Bates, em 1872, por exemplo, a descrição de uma espécie interessante, marcante, de grilo cantante. Enfim, os nomes de insetos não em idioma topi, o hagan, as festas da formiga tocandira e sobre os insetos usados como alimentos pelos índios da Amazônia. Então, são esses trabalhos que deram o grande direcionamento, digamos assim, para as pesquisas contemporâneas no que diz respeito às grandes áreas de pesquisa na etnoentomologia. Então, a nomenclatura, classificação, popular, os vários tipos de usos, os mitos e lendas, próximo, por favor. Agora, é o seguinte, existe, e aí, daqui a pouco, o Elidio Mar vai falar, agora, segundo o Pozo, existe um certo preconceito etnocêntrico entre esses dois termos aí, a etnoentomologia e a entomologia cultural. Segundo Charles Hong, entomólogo já falecido, ele propôs esta divisão entre etnoentomologia e a entomologia cultural. Isso na década de 80, salvo engano, em que, para ele, a etnoentomologia significaria a percepção, classificação, conhecimentos e modos de uso de insetos por culturas indígenas, tradicionais, enquanto que a entomologia cultural significa, para ele, a presença de insetos nas artes e humanidades de sociedades avançadas. Então, por isso que Posey fala em um certo preconceito etnocêntrico aí. Por quê? Porque, na verdade, se pode estudar a etnoentomologia de sociedades avançadas também. E vice-versa. Eu posso fazer uma entomologia cultural em uma comunidade indígena. Então, na verdade, são formas de percepção, de concepção ou de representação do que os insetos significam para diferentes contextos socioculturais. E, na verdade, não existe, ou não deveria existir, essa distinção entre sociedades indígenas ou tradicionais e sociedades ditas avançadas. Na verdade, antropologicamente, todas estão no mesmo saco. Claro que o que vai diferenciar é a questão da tecnologia que cada sociedade utiliza. Enfim. Próximo, por favor? E aí, em termos de investigação da etnobiologia, e neste caso específico da etnoentomologia, a gente vai a campo para investigar três grandes dimensões. Essas dimensões, elas não estão separadas, apartadas. Elas estão juntas. aqui é o momento que a gente separa para poder entender o que significa e como cada uma desempenha seu papel, a formação, a estruturação, dessa forma de perceber os insetos naquela cultura em especial. Mas, assim, são as três dimensões, a cognitiva, a afetiva e a etológica ou comportamental. A cognitiva vai nos dizer qual é é o papel dos insetos nos sistemas de crenças, nas tradições e nos saberes e conhecimentos que determinada sociedade tem com relação a esses insetos. A dimensão afetiva ou socioafetiva é através dos sentimentos. Então, como e de que modo as pessoas vão sentir-se atraídas ou, sei lá, afastadas dos insetos. e a etológica ou comportamental são os tipos, os padrões de uso que as pessoas têm com relação aos insetos. A medicina, a entomoterapia, a antropoetomofagia, a entomolatria e por aí vai, os vários tipos de uso. Agora, em termos de importância, o fator emocional é muito importante, é significativo, porque justamente gostar ou não gostar, ter contato ou não ter contato vai me dizer muito sobre a quantidade e a qualidade de informações disponíveis sobre esses elementos, os elementos que são os insetos em geral. Nesse caso, os animais, plantas, enfim, nesse caso, os insetos. Então, o fator emocional dirige a percepção e a quantidade de informações, porque se eu gosto e eu vou aprender mais sobre se eu não gosto, eu não vou conhecer muito sobre a biologia, a ecologia, o comportamento daquele animal. E aí, claro que, durante as entrevistas, as conversas, pouquíssima informação será fornecida sobre aquele animal, aquele inseto, que as pessoas não têm muito interesse em aprender sobre. Tá? Próximo, por favor. E aí, estudando a conexão dos seres humanos com os insetos. Bom, o papel que os insetos têm nos contos, mitos e crenças, o seu desempenho na explicação da realidade, então, as cosmologias, as cosmovisões, as cosmopercepções, como e de que modo os insetos adentram na forma que as sociedades explicam o mundo, tá? O conhecimento etroentomológico que a espécie humana adquiriu ao longo do tempo, a utilidade dos insetos para as diferentes culturas humanas, as formas de obtenção e preparação dos insetos, mel, laca, cera, enfim, várias outras coisas. O manejo desses recursos, como é que se dá o manejo, e os sistemas de classificação etroentomológicos, como e de que modo as pessoas percebem, fazem suas classificações, as suas as suas formas mentais de hierarquizar, digamos assim, ou compartimentalizar os grupos de insetos. Próximo? Pode dar uns cliquinhos que vão aparecer outras coisas aí. Mais um, mais um, pronto, aí. Então, é um tema muito interessante esse aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, nós temos um marsupial, uma perereca e a jecteranobu. Bom, claro que, para a gente, cada animal deste está classificado em um grupo específico, né? Marsupiais, mamíferos marsupiais, anfíbios e anuros e a insecta hemiptera ou homoptera. Homoptera, né? Bom, então, os sistemas de classificação heteroentomológicos como o domínio semântico inseto é concebido e construído. Então, o termo inseto, sim, porque eu coloquei essas imagens, porque se eu para essas imagens, em outros grupos no campo, em geral, é isto, geralmente as pessoas vão dizer que, ah, isso é um inseto. Porque na categorização popular, inseto é algo nocivo, perigoso, em qual doença pode picar e matar, é ruim, é feio, é asqueroso. Então, o termo inseto tem esta categorização heterotaxômica bastante ampla, que vai incluir diferentes outros animais no mesmo domínio, o domínio semântico inseto, entre aspas, tá? Esta, quando a gente faz um trabalho de etnoentomologia, claro, é a etnoentomologia, o conhecimento popular de insetos segundo cultura tal. Então, o sistema de classificação local tem que ser descoberto durante as conversas, durante as entrevistas, durante o contexto em que a pesquisa é realizada. Não adianta eu chegar com a minha própria classificação de fora para dentro do sistema, porque aí eu não estou fazendo o etno. Eu tenho que descobrir como é que aquela cultura, aquela comunidade, aquela sociedade indígena ou não, faz a sua própria classificação do sistema vivo, dos elementos vivos. E aí, durante o doutorado, eu, diante de algumas leituras, eu cheguei a esta hipótese, hipótese da ambivalência íntomo-projetiva. Isso vem da sociologia e da psicologia. Então, essa hipótese explica, na verdade, a tendência humana em perceber diferentes tipos de animais como insetos e morou pela questão da ambivalência. Por exemplo, sapo é um inseto bom porque come outros insetos. Então, veja como a questão da ambivalência aí é. Então, sapo é um inseto bom porque come outros insetos. Jectrena boia é uma cobra de asa. Se bater em alguém, essa pessoa seca igual a árvore que ela ficou parada. Então, e a abelha é boa, produz mel, mas alguém pode morrer se ela picar. Então, temos aí essa ambivalência que oscila entre diferentes... É um pêndulo, né? Que oscila entre o lá e o cá. E justamente essa tendência humana de projetar no outro, esse outro, esse grupo de animais reconhecidos como insetos. É por isso que é íntimo projetivo. Os nossos medos, anseios, enfim, desejos. Aí vem a psicologia, tá? De um modo geral, é importante a gente reconhecer uma variabilidade intercultural. Então, existe uma diversidade no conhecimento, nas interações e nas afinidades que as pessoas possuem dentro desse sistema aí, do sistema da própria cultura. Então, existe uma diversidade etnográfica no conhecimento compartilhado. Próximo? Se eu tô falando muito rápido, eu espero que depois a gente consiga tirar as dúvidas. Aqui é do sistema de classificação, em que é o de biotransformação. como, de que modo, as pessoas percebem a ontogenia, a origem dos elementos, dos animais, das plantas, enfim. Então, inicia-se com este arbusto que é a lantana câmara, uma verbenácea. As pessoas onde eu estudei o doutorado, aqui na Serra da Dibóia, povoado Pedra Branca, algumas pessoas acreditam que do arbusto desta verbenácea nasce, surge, um louva-deus de cobra. Na verdade, é um bicho-paulo, fásbido. Mas, eles acreditam que eles chamam de louva-deus de cobra, porque justamente esse inseto vai crescer, vai perder as pernas e vai virar uma cobra. Então, louva-deus de cobra vira cobra. E que tudo isso é originado deste arbusto aí, de uma verbenácea. Então, são as biotransformações. Na verdade, o que eles estão observando, na sua simplicidade, é o crescimento aí que diz, enfim, o raminho para fazer novas, o arbusto lá, para fazer novos ramos, é o tegumento, a casquinha da árvore, vai se saltando. O inseto para crescer, deixa a casca, vai durar a mesma coisa. Então, eles observam na verdade, essas mãos. E por isso que colocam o todo como louva-deus de cobra e que é inseto e vai virar inseto, cobra também. Interessante aqui nesse caso é trabalhar a questão do sentimento, da dimensão afetiva, das representações afetivas. Porque algumas pessoas chegam a matar o louva-deus de cobra, o faz-mídio. e aí cabe uma educação ambiental localmente, como posso dizer, de maneira local surgida, não de cima para baixo, mas que seja de uma maneira horizontal, para que as pessoas possam reconhecer que o louva-deus de cobra não é perigoso, é inofensivo e que cada animal no seu galho, cada coisinha aí dentro de um sistema de classificação reconhecido pela ciência. Isso para que haja uma certa mudança de comportamento para que as pessoas não precisem matar o louva-deus de cobra nem a própria cobra. Próximo, por favor. aqui ainda trabalhando a questão da etnocategoria das lagartas. Claro que aqui em tudo é um lagarto de verdade. Nós temos de um lado dois exemplares de duas larvas de Lepidoptera. Lá em cima nós temos eu esqueci agora o gênero mas é um tipo de vespa é o Inoptera e que o pessoal chama aqui de lagarto sete couros porque se alguém pisa com os pés descalços vai causar uma frieira muito forte e o couro do pé para se tratar o couro do pé cai sete vezes então chama-se lagarto sete couros e aí embaixo nós temos as larvas do Coleoptera Prokine que é o taquimero de um cleoro que é a larvinha do coco do coco do som mas enfim se eu estou trabalhando a etnoclassificação eu estou colocando tudo isso como lagarto mas aí claro eu preciso identificar e no texto fazer as devidas considerações o que são as lagartas de verdade e o que são as coisas chamadas de lagartas próximo e ainda com relação a etnoclassificação a questão dos nomes que geralmente as pessoas vão a campo e coletam as informações coletam os mitos e lendas e crenças e os vários tipos de uso de gostar e não gostar do inseto mas esquece que na verdade o principal quer dizer o básico é o nome porque o nome do inseto mostra os princípios de classificação e revelam bastante sobre de que maneira os indivíduos conceituam os seres vivos de seu entorno por exemplo a formiga taco taco como eles chamam aqui surgindo no gênero odontomaicos odontomaicos que os soldados conhecem a formiga primeiro os soldados vão para 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 a entrada e começam então a bater as suas maníbulas e esse som o né a automotopeia o pessoal chama de formiga taco taco enfim é a importância que os nomes para a gente fazer então a etimologia a etimologia a explicação do porquê dos nomes dos insetos segundo os entrevistados segundo aquele sistema de aquele sistema cultural tá e alguns nomes linguisticamente analisáveis dão justamente esse comportamento locomoção o hábitat o hospedeiro o impacto no humano e as palavras recóricas que é justamente o melhor a opção posso por favor o valor dos conhecimentos heterotombóticos gente de vez em quando aparece em espanhol porque o texto estava em espanhol e eu tive que fazer hoje porque eu não estava conseguindo achar outros slides e aí eu tive que fazer a tradução algumas coisas aí eu esqueci tá é por isso que aparece em espanhol então o valor dos conhecimentos heterotombóticos eu deixei justamente dos idiomas que eu achei os textos as pessoas têm sabedoria sobre as espécies de insetos com as quais convivem em interesse pessoas que praticam agricultura tradicional geralmente retém conhecimento preciso sobre os insetos presentes nas culturas mais importantes daí a importância que se tem de investigar e reconhecer o conhecimento local sobre determinado tipo de agricultores ou uma comunidade que pratica por exemplo a cultiva não a criação de abelhas sem ferrão então aquela pessoa sabe muito bem sobre o comportamento a ecologia a biologia daquelas abelhas com as quais essa pessoa trabalha lida diariamente assim como os agricultores percebem o período que os insetos reconhecidos como pragas aparecem e os tipos de manejo que pode acontecer enfim se é uma espécie comestível mas que ela por exemplo uma lagarta consome plantas que sejam deletérias para a gente existe a cultura local vai aparecer depois um slide sobre isso a cultura local aprendeu ao longo do tempo a manejar essa lagarta para virar comida dos seres humanos uma importância realmente significativa que as pessoas possuem sobre os insetos com os quais convivem próximo por favor então pode-se esperar que o conhecimento entomológico tradicional conhecimento ecológico entomológico local ou entomológico complemente o científico em diversas áreas como investigação e relação de impacto ambiental manejo de recursos desenvolvimento sustentável então por exemplo a criação de abelhas sem ferrão pode-se levar a um processo de desenvolvimento local para aquela comunidade certo ou a criação de insetos comestíveis que agora no Brasil algumas empresas já estão se interessando enfim então saber das populações tradicionais sobre tinturas óleos corantes inseticidas remédios comidas perentes e essências naturais com um pouco relativamente inexplorado de novos conhecimentos que os cientistas se destituíram de seu orgulho e heterocentrismo poderiam aprender com esses cientistas ok então é uma maneira de respeitar valorizar o conhecimento local próximo algumas considerações finais é um redor em etnoentomologia deve sempre ter em mente as seguintes considerações evitar impor suas próprias categorias categorias artistas na verdade é o termo os termos ético eticista êmico emicista vem da linguística nesse caso das etnociências tem uma importância muito grande depois o primeiro falou das abordagens êmicas a abordagem ética é a abordagem do cientista e a abordagem êmica ou emicista é a abordagem nativa então se eu estou fazendo um trabalho de etnoentomologia eu preciso investigar o sistema e dentro do sistema e não levar as minhas categorias externas de fora para dentro então por isso que deve-se evitar impor as nossas próprias categorias não menosprezar as ideias nativas ideias aí está com acento evitar conceitos etnocênticos de superioridade ter os elementos da etnociência nesse caso da etnoentomologia como hipóteses a serem investigadas com o maior rigor científico prestar atenção em mitos músicas ritos lendas e ditos que envolvam os setos como personagens e que mesmo nas menores sociedades o conhecimento não está distribuído igualmente para as pessoas o mesmo sexo idade status social etc distribuir o produto final por exemplo um relatório uma cartilha sei lá qualquer coisa deve voltar para a comunidade que nos deu a informação pelo menos uma cópia da tese da dissertação voltar para a comunidade e ser antes de tudo um bom ouvinte porque a gente trabalha com as entrevistas com as conversas em essencial e é preciso a gente aprender a ser um bom ouvinte porque tem gente que quer fazer logo um monte de entrevista e segue metralhando com um monte de perguntas e não dá chance para que os entrevistados façam posso dizer respondam com a maneira de 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 maneira digamos assim e aí vem algumas algumas áreas de investigação como a própria antropoetalofagia na alimentação humana aí em diferentes contextos socioculturais próximo por favor aqui justamente aquela questão que eu falei aqui no México no comunidade rural do México em que esta lagarta é mas é preciso se desfazer do conteúdo intestinal dela e o rapaz aí está mostrando como depois ficar só praticamente o argumento aí fazer a embutida de salsicha de linguiça esse tipo de coisa e é frito e se come depois próximo uso mágico ritual desde o Egito antigo com o paravelho sagrado e aqui são exemplos da terra da Jiboia em que por exemplo nós temos aqui em cima um casulo de Saturníde mariposas da família Saturníde em que tem gente que coloca amarrada com fita vermelha nas gaiolas dos pássaros cantantes para quem acredita significaria afastar mal olhado para quem não acredita é apenas para o passarinho brincar embaixo é um casulo de mariposa da família Piscide e é para fazer um defunso espírito obsessores e embaixo nós temos as linhas de autotóper acredite que quando estamos juntos assim próximos da casa de uma pessoa significaria que naquela casa vai ter um conflito alguma alguma coisa alguma briga enfim alguma comoção social daquela casa próximo por favor pode passar o próximo aqui aqui são exemplos de insetos as artes gráficas e plásticas normalmente o inseto está lá como nas imagens de cima mas também temos as atividades densas reais ou não em diferentes outras formas de arte então nós temos os alebrizes no México enfim artesanatos mais piados possíveis próximo nós tivemos brigas de grilos brigas de menouros grilos cantantes na China e também insetos por representatividade de insetos do cinema que a Dilma vai falar isso também próximo e nas histórias que são contadas por exemplo porque se garra a história pelas forças aí se garra chamou minha filha vem cá a filha disse eu não vou lá não mãe eu estou cantando minhas férias aí a mãe disse depois que eu fico cantando em teto bocá pelas costas e aí é um castigo materno e tem um castigo divino que é assim dizem que a Nossa Senhora pediu um favor a ela e ela disse que não ia tratar aí Nossa Senhora disse que era pra ela cantar até pocar pelas costas é por isso que ela poca pelas costas aqui na Serra da Dibóia eu consegui essa história e algumas outras que são histórias são contos etiológicos são contos que explicam a morfologia do inseto em geral então quando as pessoas veem a exúvia das cigarras então acredita que na verdade ela cantou cantou e pocou e estourou pelas costas mas claro que isso não é assim que acontece mas tem as histórias porque isso acontece o próximo e o próximo já é o final então espero que eu tenha falado muito rápido e aguardar depois se tiver algum comentário pergunta crítica muito obrigado valeu a gente que agradece professor Heraldo muito obrigado pela fala super instrutiva vários conceitos colocados de uma forma bem didática achei bem interessante sua fala muito obrigado mesmo já tem algumas perguntas aí mas a gente segue para a próxima fala porque as questões ficam para o final uma sua super experiência de Serra da Dibóia eu que gosto muito da Serra da Dibóia também fico me questionando essa cultura já antecipando algo que eu gostaria de saber e depois para a gente conversar um pouquinho é possível discriminar o que é indígena do que é um pouco mais recente da ocupação só colocando isso aí para a gente entender adiante porque eu li suas obras aí da Serra da Dibóia e eu fico com essa inculcação e a sua a sua fala muito bacana muito instrutiva e aí eu gostaria depois de saber um pouquinho de ti sobre isso tá bom muito obrigado daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas do chat tá obrigado professor Eral gostaria de chamar agora o professor Elidio Amar boa tarde professor Elidio Amar tudo bem boa tarde Adolfo muito obrigado pelo convite uma honra uma gente que agradece sua participação ilustre aqui deixa eu lhe apresentar aqui de uma maneira um pouco mais formal como é o habitual para o início das das palestras o professor Elidio Amar Ribeiro da Silva possui graduação em ciências biológicas pela UFRJ mestrado doutorado em ciências biológicas pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro é professor associado ao departamento de zoologia e instituto de biociências da Unirio sendo responsável pelo laboratório de entomologia urbana e cultural tem carreira centrada no estudo da taxonomia e biodiversidade das espécies ocorrentes no estado do Rio de Janeiro especialmente as das ordens efemeróptera e emíptera atualmente vem se dedicando ao estudo da presença simbólica de animais nas mais diferentes manifestações culturais com desdobramento da divulgação científica nos processos de ensino-aprendizagem na preservação da biodiversidade então com esse com essa síntese do currículo do professor Lidio Mar é obviamente que nenhuma dessas sínteses consegue pegar toda a completude né das nossas trajetórias muito menos da trajetória tão plural quanto a sua mas acho que para quem não conhece deve ser poucas pessoas entre os que estão aí isso já dá para dar um panorama o professor Lidio Mar como está aí já anotado no seu nome também é criador e editor da revista Bruxa que tem se destacado aí no cenário da biologia cultural recente do país então muitíssimo obrigado pela disponibilidade Lidio e aí eu te passo a palavra para a sua fala muito obrigado mesmo a todos os pesquisadores do Entomobahia que fazem um trabalho incrível obrigado por essa oportunidade de aprender bastante com o professor Heraldo é sempre um momento precioso vou partir logo para o compartilhamento vocês por favor me deem o retorno se quando começar aí chega aquele momento da solidão que eu não vou ver mais nada opa acho que está entrando certinho agora só colocar na tela cheia e não ocultar opa vamos lá tela cheia maravilha bom gente é muita felicidade participar deste momento com uma discussão tão importante e muitas vezes negligenciada em instituições e eu acho que vale a pena sempre se falar de ciência de cultura popular então é de fato um momento precioso eu vou falar a respeito da presença dos insetos na cultura popular no modo muito mais amplo eu vou falar primeiro da cultura pop mas também vou falar de algumas crendices de alguma presença em manifestações culturais mais próximas então enfim acho que vou trazer alguns elementos legais para a gente discutir estou ansioso para a parte de perguntas mas antes de mais nada quero desejar que todos estejam bem dentro do Cível vivemos ainda uma situação muito difícil de uma pandemia que ninguém esperava que fosse acontecer na verdade a pandemia já tinha dado sinais tem dado frequentes sinais ao longo da história mas de qualquer forma a gente foi um pouco pego de surpresa e já estamos quase com dois anos dessa alteração comportamental mas enfim falta pouco e para faltar pouco de fato é necessário que todos contribuam fazendo isolamento social usando a máscara sempre que saem às ruas tomando a vacina no momento em que as prefeituras disponibilizarem adequadamente dentro do calendário e principalmente se cuidando cuidando dos seus professor Adolfo já falou da minha questão da minha trajetória no campo da entomologia eu trabalho em um laboratório da Unirio um laboratório no qual fui o fundador que é o laboratório de entomologia urbana e cultural e ao longo da minha trajetória eu trabalhei basicamente de modo mais efetivo com três ordens de insetos comecei a carreira trabalhando com a ordem lepidóptera estudava especificamente as mariposas aquáticas e ali foi a minha porta de entrada para o universo da entomologia aquática porque passei grande parte da minha vida estudando os insetos da ordem efemeróptera mas recentemente tenho me encantado com os hemíptera mas a realidade é que de uns tempos para cá eu tenho me dedicado bastante a estudar a presença simbólica dos animais na cultura e o ponto de partida foi a chamada entomologia cultural o professor Heraldo já fez adequadamente a definição dessa percepção científica e cultural eu vou usar basicamente a definição de Montserrat um espanhol que foi extremamente amplo na sua conceituação e definiu entomologia cultural como estudo da presença e da importância não só de insetos mas de qualquer artrópode em qualquer manifestação cultural humana e ele deu exemplos para a gente perceber mesmo essa diversidade cultural cinema literatura pinturas esculturas arquitetura urbanismo grafite tatuagem arqueologia etc tem ainda o etc para ampliar ainda mais tem inseto ou qualquer outro artrópode classicamente associado a inseto principalmente nos compêndios antigos dentro dessas manifestações está dentro do que a gente pode definir dessa área de trabalho da entomologia cultural esse é o pontapé inicial para eu manifestar a necessidade premente de se falar de ciência uma necessidade que é geral é sempre só que em momentos complicados como o que nós vivenciamos essa necessidade é mais evidente ainda porém tem que se falar de ciência com uma linguagem que todo mundo possa compreender e eu tenho convicção que a associação entre ciência e cultura pode ser um caminho bem legal para isso e a zoologia que é a ciência que estuda os animais a ciência que eu abraço ela é absolutamente adequada para se estudar a associação com a cultura a partir dos momentos que os animais estão presentes em tudo do ponto de vista simbólico no cinema nas animações para TV nos livros histórias em quadrinhos objetos diversos os animais estão presentes em tudo e esse é o ponto para a gente forjar um conceito de zoologia cultural aproveitando a conceituação da entomologia cultural e elevando a todos os animais tem bicho tem cultura está dentro do que a gente pode estudar como zoologia cultural e aí eu vou começar a falar um pouquinho da presença dos insetos na cultura pop que é absolutamente diversificada tão diversificada quanto esse grupo que é o dominante no planeta eu vou começar com um trabalho do qual participei em que nós inventaríamos os insetos presentes como inspiração para a personagem dos universos dos quadrinhos Marvel e DC as duas principais editoras de quadrinhos do mundo ocidental e a primeira vista a gente para para pensar e não consegue lembrar de muitos personagens inspirados em insetos mas neste trabalho nós chegamos ao número de 219 personagens e com certeza não é um levantamento total a partir do momento que nem as próprias editoras tem o catálogo de todos os personagens criados mas é muita coisa são muitos personagens com inspiração em insetos a maioria deles pouco conhecidos do público em geral com pouca participação nas tramas quase sempre criados para uma ou outra aventura e logo desaparecem porém tem alguns personagens um pouco mais famosinhos digamos assim na Marvel todo mundo conhece o Homem-Formiga e a Vespa principalmente graças ao sucesso no cinema vou voltar um pouquinho daqui a pouco a esse filme e na DC talvez o personagem mais marcante seja o Besouro Azul na realidade uma dinastia de três personagens mais significativos mas a maioria dos outros de fato representa personagens pouco conhecidos nesse trabalho nós conseguimos elencar 16 ordens de insetos como inspiração tem que descontar porque na época a Cupim estava como ordem separada então agora usando a classificação mais moderna seriam 15 ordens de insetos inspirando personagens das editoras Marvel e DC é muita coisa e dá para você fazer uma série de análises inclusive de representatividade social definindo por exemplo aqueles que são heróis que são vilões e tentando interpretar o papel que nós imputamos aos insetos e mais ainda aos diferentes grupos de insetos e dá claro para usar em sala de aula dá para usar em atividades de divulgação científica eu vou muito rapidamente só mostrar pontos que podem ser abordados com os personagens dos quadrinhos inspirados em insetos dá para se fazer uma introdução à diversidade de antenas os olhos compostos as asas as pernas especiais quase sempre raptoriais ou satuatórias e isso já mostra pontos que podem ser utilizados de modo lúdico para tornar as aulas mais interessantes e atrair a atenção do aluno aliás os que são professores principalmente professores da rede ensino fundamental ensino médio sabem que a atenção do aluno é um bem inestimável aproximação da ciência com a cultura é um caminho legal para você conseguir a atenção do aluno e principalmente para ele se sentir incluído aquilo que de fato ele é personagem importante fundamental imprescindível no processo de ensino e aprendizagem e saindo um pouquinho da cultura pop e adentrando ao tema do nosso evento que é a cultura popular eu tenho que falar do futebol que é talvez a maior manifestação popular que nós temos no Brasil e é o maior esporte em termos de popularidade no mundo e felizmente o futebol é repleto de exemplos da associação simbólica com os animais claro vou aproveitar o jogo de ontem entre o meu Flamengo e o Corinthians e logo depois que o Flamengo venceu o Corinthians a internet já estava inundada por memes exaltando também os animais mascotes desses dois gigantes do futebol brasileiro o urubu do Flamengo e o gavião do Corinthians poderia ser o gambá também que é outro animal muito associado aos corintianos caso o Corinthians tivesse vencido igualmente a internet estaria lotada de memes dizendo que o gavião derrotou o urubu é fantástica essa associação que a gente nem percebe no dia a dia entre uma tremenda manifestação popular de futebol e a zoologia os animais estou me valendo agora de informações prestadas pelo professor Leandro Dumas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro uma autoridade no que se refere ao estudo da presença animal no futebol para falar que também os insetos estão presentes nesse tipo de associação e aqui é o Formiga Esporte Clube da cidade de Formiga e Minas Gerais que com muita propriedade tem como mascote como seu animal símbolo as formigas nada mais adequado que isso Formiga é uma louvável exceção a maioria dos clubes de futebol brasileiros usa vertebrados quase sempre aves e mamíferos como símbolos eu mesmo dei o exemplo no início do Corinthians e do Flamengo que usam aves como seus mascotes e um ponto que pode ser realçado é que quase todos os clubes de futebol brasileiros usam animais que não fazem parte da nossa fauna nativa mas um ponto que pode ser muito trabalhado até para se tentar valorizar a necessidade de preservação da biodiversidade a biodiversidade brasileira riquíssima é muito desconhecida até mesmo no mundo do futebol e é muito curioso mas eu falei que são poucos os clubes de futebol com mascotes animais brasileiros tem uma exceção que tem a ver com o formiga o formiga tem um rival o Guarani da cidade vizinha de Divinópolis o Guarani resolveu escolher fazer um concurso para escolher só a mascote um animal e aí na votação de modo muito adequado sempre pensando na rivalidade com formiga quem ganhou foi o Tamanduá bandeira então olha que legal ok pode ter sido meio que na base da zoeira o resultado mas isso não desmerece o fato de termos um animal da nossa fauna nativa como símbolo maior de um clube de futebol no Brasil bem legal e eu vou me valer agora de um texto que eu escrevi para o portal Fauna News logo no início da pandemia com muita felicidade eu fui convidado a ser colunista desse que é o maior portal de defesa da biodiversidade brasileira aproveito convido que todos deem uma olhada no Fauna News tem conteúdo incrível uma série de matérias todas muito engajadas na defesa da nossa biodiversidade eu fui convidado e mensalmente eu escrevo uma coluna sobre insetos dentro da coluna invertebrados e uma delas foi sobre a presença de insetos no futebol e aí às vezes a gente não percebe mas está em casa assistindo o jogo e vê cupins voando eventualmente vê mariposas e algumas presenças de insetos são muito marcantes eu lembro o momento em que James Rodrigues na Copa de 2014 marcou o gol de pênalti contra o Brasil o Brasil derrotou a Colômbia por 2x1 e um grande gafanhoto estava pousado nele o craque Cristiano Ronaldo na final da Eurocopa em que Portugal foi pela primeira vez campeão europeu ele saiu de campo contundido começou a chorar e uma mariposa migratória pousou como se estivesse acalentando as lágrimas do jogador português e não é necessário ser grande craque consagrado para atrair insetos não tem na internet na televisão nas transmissões ao vivo uma série de exemplos bem legais da presença de insetos esse jogo aqui amador entre os juvenis do Corinthians e do Sinop de Mato Grosso uma mariposa da família dos esfingidos pousou na meia de um jogador e tem virou um meme uma uma narração do Milton Leite durante um jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista em que ele percebe que um quero-quero estava predando uma mariposa ele usou o famoso bordão que fase que ele usa frequentemente para falar que fase da mariposa quando ela foi predada pelo quero-quero mas os insetos realmente são muito presentes no futebol ainda que não se queira até nas expressões é uma expressão super comum é quando o goleiro sai mal do gol deixa a bola escapulir e disse que ele está caçando borboletas usei o Cássio como exemplo mas faço isso com profundo respeito porque o goleiro do Corinthians foi responsável pelo título brasileiro do Flamengo no ano passado então Cássio foi mal aí e também uma expressão super entomológica no futebol é quando você mata a bola e você não é perito você é um jogador ruim medíocre limitado e não sabe dominar uma bola e aí disse que você matou mal a barata vários e vários exemplos de jogadores perebas pernas de pau que dominam mal a bola não vale nem a pena a gente perder muito tempo com eles e claro os insetos estão presentes no futebol também nos nomes nos apelidos dos jogadores tem um mosquito no Vasco já saiu do Vasco há muito tempo tem um mosquito no Corinthians eu até fiquei com medo quando ele entrou no jogo de ontem que até por uma questão de licença poética universal dele fazer o gol da pretensa vitória do Corinthians e eu ter que mudar todo o meu planejamento dessa palestra e para o pessoal mais antigo tinha o goleiro abelha então os insetos também estão presentes nos apelidos dos jogadores de futebol como em tudo e aí eu faço uso do Dirceu que era apelidado de formiguinha na década de 1970 provavelmente o jogador com apelido entomológico mais famoso no futebol masculino e da formiga uma excepcional jogadora uma atleta incrível e recordista de jogos e participações pela seleção brasileira feminina para introduzir as formigas esse grupo de tremenda importância cultural em todos os aspectos até na culinária todo mundo já conhece já provou e já se deliciou com o chamado bolo formigueiro que faz muito sucesso e ainda na culinária tem as famosas saúvas as formigas quando em sua fase alada que são catadas sofregamente e viram uma iguaria apreciada por muitos e como a internet não perdoa essa tradição da alimentação aqui no Brasil principalmente no interior acabou virando meme também e o fato das pessoas procurarem as formigas nas revoadas para fazerem farofa acabou virando uma piada de que isso seria o equivalente a caça de pokémon nos aplicativos de celular eu conheço tenho amigos que eu nunca comi formiga gostaria muito não conscientemente gostaria muito de comer mas eu tenho conhecidos que falaram que na infância eles brigavam fisicamente para pegar as formigas e levarem para que fosse preparada a iguaria então os insetos são muito presentes em todos os aspectos e mencionei o filme Homem-Formiga eu não vou me debruçar muito até porque em uma palestra recente no Cian eu falei bastante desse filme mas ele é incrível porque ele trata de quatro espécies distintas de formigas e essas quatro espécies apresentam comportamentos e biologia distintas o que é perfeito o Homem-Formiga personagem título ele usa as características de cada uma das espécies de formiga o que traz para o grande público a percepção que a gente que trabalha com etomologia evidentemente já sabe as formigas cada espécie é uma unidade biológica única para a percepção popular muitas vezes formiga é uma coisa só maiorzinha menorzinha com asa sem asa voa não voa mas é tudo formiga o filme é um excelente instrumento para se mostrar que cada espécie é uma unidade e existem vários tipos diferentes de formigas cada uma com sua complexidade e uma manifestação cultural espetacular foi descrita em um artigo de Teixeira et al que mencionaram a confecção de bonecas na cidade de São Paulo no século XIX e essas bonecas usavam parte de formigas na sua composição então um francês que estava radicado em São Paulo ele começou a manufaturar essas bonecas e ele usava o tórax das formigas como se fosse a cabeça da boneca provavelmente isso serviu de inspiração para que décadas mais tarde até mais ou menos os anos 1960 os presépios do interior de muitas cidades paulistas usassem personagens com partes de formigas na sua composição esse tema é tão interessante que eu abordei ele também em uma outra em outro mês da minha coluna no Fauna News aqui é a parte utilizada da formiga tórax e aqui são personagens de presépio com a presença das formigas bonequinhos em que a cabeça é o tórax da formiga muito muito curioso isso e na verdade o presépio é algo que tem personagens fixos quase sempre Maria José Menino Jesus os animais que estavam ali no estábulo os três reis magos porém a liberdade para regionalismos até para atrair aproximar a cultura daquele local atrair mais pessoas para aquele presépio e um desses regionalismos em São Paulo era a inclusão de bonecos em que a cabeça era o tórax de formiga fantástico e aí o tema da coluna foi a respeito dos insetos e sua influência no Natal tem um conto muito legal que tem a ver com o vagalume daqui representado Menino Jesus quando nasceu os animais perceberam que aquele era um momento especial e muitos deles resolveram visitar os insetos também tentaram fazer uma visita e uma homenagem a Jesus só que eles ficaram meio tímidos porque poxa um monte de bicho legal e aí vem a percepção que os insetos não são muito populares um monte de bicho legal visitando Menino Jesus e os insetos ali meio que com vergonha sem querer se aproximar até que o menino percebeu e chamou poxa aproximem também barato recém-nascido fala mas beleza começou a chamar os insetos eles foram a abelha levou de presente uma gota de mel a formiga levou um grão de trigo a borboleta levou suas cores vistosas a lagarta levou o fio de seda e quem ficou de fora dessa porque não tinha presente para o menino Jesus era o vagalume ficou ali triste meio que de longe o menino percebeu e chamou você por favor se aproxime também o vagalume todo envergonhado sem presente chegou mas com muita emoção começou a chorar e uma lágrima escorreu dos olhos do vagalume e caiu nas mãos do menino neste momento a lua iluminou aquela gota de lágrima e o menino ficou encantado com o presente que ele ganhou um brilho e muito feliz conferiu ao vagalume o brilho a luz e é por isso que o vagalume tem essa iluminação que encanta a todos veja que coisa interessante e ponto de partida para uma série de discussões na entomologia esses contos essas causas essas crendices são sempre muito legais para você aproximar a cultura e você pode usar para benefícios da ciência como por exemplo para falar da preservação da família dos lampirídeos quando eu era criança era comum nas áreas urbanas do Rio de Janeiro ter voo de vagalume hoje eu não vejo mais é claro está tendo declínio populacional você apresenta a parte cultural para você falar de preservação da biodiversidade dentro dessa linha de associação com o religioso muitos insetos têm ligação com Nossa Senhora isso também para mim foi uma grande surpresa eu não sabia dessas ligações também foi um tema de um escrito meu na coluna invertebrados a partir do momento que saiu uma notícia de que em um hospital durante a pandemia entrou uma mariposa e as pessoas viram nessa mariposa uma manifestação de Nossa Senhora Aparecida de fato parece bastante a imagem tradicional de Nossa Senhora Aparecida na mariposa aí pesquisando eu vi que tem uma borboleta a junônia pavonina uma borboleta muito bonita que tem como nome comum em alguns lugares borboleta Nossa Senhora Aparecida porque as pessoas também percebem nela a imagem da santa protetora padroeira do Brasil e claro se a gente olhar as mariposas não tanto as borboletas mas quase todas assumem um formato triangular bem parecido com a imagem tradicional de Nossa Senhora Aparecida então tem muita gente que associa esse grupo de insetos à padroeira do Brasil por outro lado a joaninha também é muito associada algumas regiões o nome traduzido o nome comum traduzido de joaninha é ave de Nossa Senhora ou inseto de Nossa Senhora diz a lenda que isso começou quando na idade média uma plantação começou a ser infestada por pragas as pessoas começaram a rezar e clamaram ajuda a Nossa Senhora pouco tempo depois veio um exército de joaninhas e deu cabo daquelas pragas salvando a cultura e aí a joaninha passou a ser considerada um símbolo da santa e agora uma associação que eu não fazia ideia e estou me valendo aqui de uma fotografia maravilhosa do professor Frederico Falcão Salles da Federal de Viçosa é que as formigas feiticeiras tem como nome comum em algumas regiões especialmente na Bahia cachorrinho de Nossa Senhora não sei porquê não consigo entender um bicho que aparentemente não tem nada de santo mas é curioso ter esse nome comum aqui eu também me vali para a minha coluna de uma fotografia da Junônia Pavônia do professor César Francisquete também entomólogo uma foto fantástica ah e agradeço demais o uso da minha ilustração da borboleta Nossa Senhora Aparecida para a chamada desse nosso evento isso é uma brincadeira muito querida para mim que eu faço com a minha mãe no início da pandemia eu claro isolamento social que ainda é necessário eu moro numa casa minha mãe mora na mesma cidade mas mais distante então o isolamento social impede a visita aí para ter uma manifestação calorosa afetiva eu propus a ela que a cada dia eu desenharia um animal da fauna brasileira postaria nas redes sociais e ela desenharia copiaria esse desenho então já estamos aí quase chegando a 600 desenhos representando 600 espécies da fauna brasileira minha mãe está lá firme e forte eu faço desenho todo dia desenhos rápidos 5 minutos 6 minutos no máximo e ela vai e reproduz um dos desenhos no dia de Nossa Senhora Aparecida foi exatamente dessa borboleta gostei demais de terem usado algo que me é muito querido e dentro também o professor Heraldo também tem muito interesse nessa área das expressões com insetos também foi tema de uma das minhas colunas em que é impressionante a gente não percebe mas tem muitas expressões inspiradas em insetos corriqueiras no dia a dia a gente fala sem perceber talvez a mais efetiva e pelo menos traz aí esperança para a gente de dias melhores é a que diz que a esperança é a última que morre mas tem uma que eu vou destacar que é a respeito da grilagem simplesmente porque apareceu na novela da Globo nos tempos do imperador dois trabiqueiros estavam tentando legalizar uma terra obtida de modo ilegal e aí fizeram o processo de grilagem que consiste em você tentar envelhecer papéis papéis fraudulentos papéis falsos papéis de posse da terra e uma das formas ditas como possíveis de se fazer isso é você deixar grilos em cima desses papéis durante um tempo em uma gaveta em uma caixa o grilo vai ficar lá fazendo suas atividades e depois de um tempinho o papel vai parecer velho sendo mais aceito pelos cartórios e apareceu isso na novela os dois trabiqueiros tinham uma caixinha em que eles botaram o documento falso junto com grilos então apareceu aí a grilagem uma tremenda homenagem à entomologia cultural só é pena que o grilo não tem culpa de um trambique tão sem vergonha como esse ganhar o seu nome e claro também um tema da minha coluna aliás o mais recente fala do lúdico a presença dos insetos nas cantigas as chamadas cantigas de roda tem um monte que é super legal talvez a mais famosa seja a da borboletinha aquela que está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha mas também tem a da barata a barata fala que tem um monte de coisa e a cantiga faz questão de desmenti-la e até tem um momento muito interessante que a barata fala que tem que tem sapato de veludo aí a cantiga diz que ela não tem sapato de veludo ela tem pé peludo ela tem um vestido rendado aí a cantiga logo depois corrige e fala que não o que ela tem é vestido rasgado e por aí vai algumas dessas peculiaridades elas são de fato características da barata mesmo tipo o pé peludo a gente pode com muita licença poética considerar as pernas das baratas que são repletas de cerdas e espinhos e o fato delas rasgarem o vestido também é algo bem corriqueiro as baratas roem e deterioram estragam pano frequentemente então é legal porque possivelmente não era a intenção mas a cantiga acaba fazendo exaltação também a características reais das baratas e evidente um monte de licença poética nas representações os insetos desses desenhos costumam ter as pernas saindo do abdômen o aparelho bucal completamente diferenciado mas tudo isso pode ser trabalhado usando essas cantigas e aí nesta mesma coluna eu menciono os contos da carochinha muito legal e aqui eu peguei um livro que fala dos contos da carochinha e antigamente mais antigamente ainda eram chamadas histórias da avózinha aquelas histórias que quase sempre as nossas avós contavam e carochinha é um termo usado para definir dois grupos de insetos a maioria considera que sejam os besouros da família carábide mas tem muita gente que defende que carochinha é de fato a barata o que é certeza é que um dos principais contos da carochinha é o casamento da dona baratinha casamento dela com Dom Raton a baratinha encontrou o dinheiro uma moedinha ficou rica resolveu casar fez uma seleção lá vários pretendentes e no final ela escolheu o ratão o resultado não foi muito legal no final do casamento até nos dias de hoje tem o pessoal que meio que reconta essa história para tornar mais suave enfim o fato é que a dona baratinha é personagem importante dos contos da carochinha e aí eu faço homenagem ao palhaço carequinha que na minha infância foi responsável pela primeira vez escutar esse conto porque eu tinha eu ganhei de presente do meu pai e minha mãe uma fita o pessoal nem conhece ainda a fita de videocassete é um negócio tão antigo a maioria dos que estão escutando agora certamente nem sabem direito que é isso mas essa fita de videocassete de fita cassete tinha contos narrados pelo cara quinha inclusive da dona baratinha e aí faço uma piadinha também que aqui a dona baratinha que em casa veio trazer o convite para o seu casamento e convidou o mestre folclore é repleto de presença de insetos tanto nas lendas como negrinho do pastoreiro uma lenda muito disseminada no sul do Brasil provavelmente as formigas que dizimaram o menino são formigas lavapés e também a presença de lagartas é muito efetiva em muitas histórias folclóricas brasileiras quase sempre imputando as lagartas a possibilidade de engravidar meninas inclusive meninas virgens a jequitiranabóia é um inseto fantástico o professor Heraldo mencionou esse bicho legal demais em alguns países da América Latina diz-se que se a jequitiranabóia picar a pessoa vai morrer a forma que ela tem de não morrer é ter uma noite de amor olha que forma legal de você sobreviver porém se você for homem indivíduo do sexo masculino você tem que ter uma noite de amor com uma mulher virgem se você for mulher não precisa você basta ter uma noite de amor com qualquer a mulher não precisa ser virgem ou o homem não precisa ser virgem e aí a gente traz uma faceta bem obscura do nosso folclore que muitas vezes é o preconceito preconceito racial o preconceito relacionado ao machismo a homofobia são aspectos que tem que ser combatidos sempre embora a gente tenha sempre que respeitar a cultura e exaltar as histórias como manifestações culturais vou dar uma corrida porque eu falo demais também tem outro momento que eu menciono questões do folclore professor Heraldo também falou a respeito da cigarra e como ela canta pretensamente até explodir a cigarra também ela é uma meteorologista em muitos lugares do Brasil você escuta o canto da cigarra e você intui que no dia seguinte vai fazer sol e muito rapidamente só vou falar do louva-a-deus louva-a-deus é considerado muito bom para prever se vai nascer uma criança menino ou menina se você soprar o louva-a-deus ele balançar apenas suavemente as pernas anteriores raptoriais a criança que está para nascer é menina se você soprar e ele se agitar muito e tentar até pular a criança vai ser menino riqueza cultural brasileira incrível e também falamos da mariposa bruxa que também é um inseto riquíssimo do ponto de vista cultural e que tem coitado o fato de ser de mau agouro em muitos lugares quando entra uma mariposa bruxa em casa as pessoas interpretam como um sinal de que vai morrer alguém da casa e a forma de você evitar isso é matando antes a mariposa claro que isso é extremamente danoso para os estoques populacionais e tem que ser esclarecido tem que ser combatido que isso não acontece e a biologia cultural a zoologia cultural a entomologia cultural se prestam a esse papel até por isso nós resolvemos exaltar a mariposa bruxa quando criamos uma revista que tem a missão de publicar artigos associando ciência e cultura batizamos com o nome de a bruxa em honra a esse inseto riquíssimo do ponto de vista cultural a bruxa ela é uma revista online já tem um elenco fantástico de artigos publicados está disponível para visitação tenho certeza que quem não conhece vai gostar o último artigo publicado mais recente até fala de insetos a presença dos insetos no jogo Hollow Knight os autores discorreram sobre o simbolismo e como os insetos inspiraram as representações presentes no jogo muito rapidamente eu vou falar a respeito das possibilidades de uso vou usar esse filme minúsculos é um filme em que muitas escolas tem o DVD e fala da presença de insetos e pequenos outros animais em jardins várias aventuras legais e esse livro esse filme é muito usado em algumas escolas e tem acertos erros licenças poéticas como qualquer obra de ficção e isso não desmerece a obra porém você tem que trabalhar e por isso que eu incentivo que todo mundo que faz análises filmicas e utiliza em sala de aula pense em publicar para que estratégias e procedimentos como esse sejam replicados em escolas de outros locais do Brasil falo também de um evento que nós temos aqui no Rio de Janeiro que é o Colóquio de Zoologia Cultural realizado desde 2016 um dia inteiro para conversas e discussões sobre a presença simbólica dos animais na cultura e como isso pode ser utilizado para divulgação científica para a preservação da biodiversidade e evidentemente nas práticas de ensino a última edição foi inteiramente remota está no youtube e um orgulho que nós temos em relação ao Colóquio de Zoologia Cultural é o varal cultural participantes e artistas que quiserem eles podem submeter artes que são publicadas junto com o livro de resumos do evento felizmente muitos dos artistas mandam artes e composições incluindo insetos para nós dia 11 e 12 teremos a sexta edição também vai ser inteiramente remoto diretamente no youtube todo mundo está convidado não precisa de inscrição prévia é só aparecer e assistir com certeza vai se encantar com os trabalhos estamos em pleno período de submissão de resumos vai até domingo próximo a submissão de artes para o varal cultural tem uma extensão de prazo um pouco maior fica aí o convite as regras para participação e submissão de trabalhos e artes estão no site da revista A Bruxa e todas as falas que eu falo relacionadas a presença de insetos e outros animais nas manifestações culturais estão dentro do projeto que eu desenvolvo na minha universidade a Unirio que é a zoologia cultural e tem uma vertente de pesquisa e de extensão tem meu e-mail ter um nome meio diferente tem essa vantagem talvez a única vantagem é que é fácil meu e-mail eu sou um dos poucos é fácil me localizar nas redes sociais dar uma busca ali no Facebook no Instagram eu sou logo um dos primeiros que aparece e meu e-mail coisa mais fácil do mundo elidiomar arroba gmail ponto com é isso muito obrigado perdoem passar um pouquinho do prazo é um prazer conversar com vocês que maravilha muito obrigado a gente que agradece elidiomar que fala ótima como sempre recentemente estivemos no Cian e você para toda a temática e hoje muito legal também e uma coisa que você coloca que eu acho que talvez seja a grande virada da parte didática e algo que nos cutucou muito eu acho que nesse contexto online é o engajamento como engajar os estudantes como fazê-los de flat estarem implicados com aquela situação de ensino aprendizagem que não pode ser só ensino que não existe e esse uso de itens culturais obviamente deve facilitar por colocar todo o contexto na realidade deles mas é um grande desafio especialmente para quem não é tão nerd cult e tudo mais eu me coloco aí numa situação de estava lendo aquele artigo de filogenia de pokémon semana passada para usar umas coisas numa aula de hoje por exemplo é um grande desafio também para quem é de uma outra geração se atualizar bem bacana muito obrigado pela fala vamos seguindo para as perguntas eu vou pedir o apoio do Rafael aproveitar para agradecer o Rafael que sempre está aí no backstage dando um super suporte para a gente do Entomobahia e aí ele vai selecionar as perguntas e colocar aqui para a gente começar as perguntas então obrigado Rogério Cordeiro Rogério pergunta professor acho que o grupo formícide muito diverso há uma delimitação de etnomiocologia para atender as especificidades das formigas então professor Heraldo a primeira pergunta é para ti do Rogério Cordeiro por favor olha só eu não conheço realmente as formigas são lidas com pesquisas de etnomiocologia no geral a não ser que exista uma pesquisa em específico apenas apenas para tratar dos saberes locais com relação a um grupo específico que sejam as formigas mas em geral elas são incluídas nos grupos maiores no estudo maior envolvendo outros grupos de insetos e suas relações com a população humana em determinada localidade é claro que sim as formigas são um grupo muito vasto bastante diverso mas no geral quem entra mais em contato com relação a dinâmica cultural são as saúvas especialmente aquelas que não posso dizer que as pessoas colocam como pragas de certas culturas e que a tanajura essa uva etc a formiga de roça que pode também entrar na dieta popular a dieta da comunidade muito obrigado professor desculpe desculpe cortei aqui travou pra mim desculpe muito obrigado pela resposta o comecinho de sua fala ficou um pouco truncada mas eu acho que a hora que voltou pelo menos pra mim não sei se a sua internet se é a minha a hora que voltou eu acho que a resposta estava completa se não foi eu peço pra que haja alguma pergunta adicional aí no chat pra quem está assistindo por favor então Rafael Carlos questiona no cenário atual com a crescente perda de diversidade biológica e cultural com a extinção de espécies línguas e saberes quais as perspectivas futuras para os estudos na área da etnoentomologia realmente um desafio enorme Carlos coloca isso e acrescenta o que podemos fazer para mudar este cenário sim temos que já arregaçar as mangas e começar a estar no campo em especial com as comunidades indígenas que são as que mais têm sofrido dos últimos 500 anos desde a invasão não foi com a descoberta foi com a invasão dos europeus as comunidades indígenas sofrendo dramaticamente então assim com relação a antropoetomofagia no Brasil um país riquíssimo em espécies de insetos riquíssimo em sociodiversidade populações indígenas nós temos ainda muita pouca representação de espécies de insetos na alimentação humana por quê? porque falta muita pesquisa básica é preciso ir realmente a campo para investigar como e de que modo as pessoas percebem classificam e utilizam os diferentes tipos de insetos em especial em comunidades indígenas e claro grande parte está muito diante da nossa realidade sociocultural mas pode-se fazer um trabalho de levantamento bibliográfico ou um trabalho de conjunção com antropólogos etnógrafos enfim outros colegas de outras áreas para se tentar registrar esse conhecimento porque sim como ele falou o Carlos tem acontecido não só no Brasil mas em outras outras regiões essa diminuição de saberes de línguas no mundo são faladas cerca de 5 mil línguas aqui no Brasil várias línguas indígenas já foram extintas não tem mais falantes e na Amazônia tem algumas comunidades isoladas que falam o seu próprio idioma e que a gente ainda não conhece quem são algumas pessoas tem uma noção de quem são mas em geral tem muitas comunidades com poucas poucos indivíduos que vivem isolados na Amazônia e que a ideia na verdade é deixá-los isolados porque uma vez que há o contato então vem as doenças enfim vem todos os problemas da nossa sociedade mas é preciso sim fazer esse registro da valorização do conhecimento nativo muito obrigado pela resposta acho que sim certamente na verdade não acho não tenho certeza mais uma pergunta agora de Rogério Cordeiro faz pouco faz pouco tempo que conheci as abordagens étnico por meio de sua indicação acessei professora Reilza Batista você não acredita que a étnico deveria estar prevista e melhor explorada na BNCC com certeza e aí a ideia da professora Reilza e outros colegas que trabalham com uma educação da pedagogia e das étnico ciências é justamente fazer com que essa abordagem esteja realmente adentrada nesse do BNCC para que primeiro haja o respeito a valorização dos conhecimentos tradicionais os conhecimentos ditos populares é que na sala de aula os professores são para dentro da sala de aula e trabalhando essa perspectiva em comunhão com o conhecimento técnico-científico fazemos uma junção entre os dois não uma hierarquização porque existem esses dois sistemas de conhecimentos o sistema tradicional popular e técnico-científico então sim é preciso de saber outras formas de fazer ciência que são exéptomo ciências na qual já concluí já concluí é geralda que estamos com probleminha de internet algum dele inclusive caiu agora e aí eu não sei exatamente quando conclui voltou só aguardar um pouquinho professor Elidio o Carlos questiona professor Elidio Omar acho muito interessante as abordagens em entomologia na cultura pop sempre tive vontade de escrever sobre publicar e publicar na bruxa inclusive até algumas ideias já me surgiram gostaria de saber se o senhor poderia dar algumas dicas para quem se interessa em começar a escrever sobre entomocultural e adoraria explorar mais desse tema e contribuir na construção desse conhecimento olha que bacana ah, legal bom, primeiro quero exaltar a fala do professor Heraldo nossa, e assim a coisa é muito grave né? povos estão desaparecendo e com isso seus registros desaparecem seus idiomas desaparecem e aí a gente lamenta mais ainda o que aconteceu no Museu Nacional lamenta-se a perda de acervo quem é da área de entomologia lamenta a perda de uma coleção absolutamente inacreditável de exemplares mas se perdeu também o registro de povos de idiomas olha que coisa terrível e como aumenta a nossa tragédia com relação a quem quer fazer trabalhos associando ciência e cultura pop eu acho que o melhor caminho para começar é ver os artigos publicados na bruxa que são uma tremenda fonte de inspiração ver os trabalhos apresentados nos eventos então o coloquio de zoologia cultural das cinco edições realizadas quatro tem os livros de resumo inteiramente publicados na bruxa também o resumo e o pôster então é um tremendo ponto de partida olha eu sou muito ligado nessa questão de associação entre ciência e cultura pop eu me surpreendo frequentemente com os trabalhos então acho que é o ponto inicial olhar esses trabalhos escrever sem medo escrever sabendo que tem perspectivas e possibilidades de influenciar pessoas a fazerem a mesma coisa então acho que é um caminho bem legal dá uma olhada nos artigos e certamente vai se inspirar bacana e o Iu? e o Iu? desculpa pode dizer por favor além da revista bruxa eu esqueci artigos também nessa temática tem uma revista explicando também esse assunto esse tema tem a Journal of Geek Studies que é incrível e tem a revista multidisciplinar de estudos Nerd Geek também fantástica e tem revistas de etnobiologia etnometromologia dá para conseguir veículos bem interessantes para dar vazão o que importa o que importa é fazer produzir o que é interessante é que pelo simpósio tem um momento mais próximo de discussão das ideias menos fechado emblocado como é manuscrito eu acho essa perspectiva muito interessante porque a partir de uma coisa mais dialógica chega-se no manuscrito que é mais rígido bem bacana a próxima pergunta vocês acreditam que exista uma cegueira entomológica sobretudo em relação aos moradores de grandes cidades se sim quais seriam as principais causas na opinião de vocês muito obrigado pergunta é de Sávio Cavalcante muito obrigado Sávio pela pergunta essa eu acho que os dois podem responder uma pergunta ampla e super interessante eu acho que acontece sim vai lá Elidio Mar começa aí vamos lá acho que acontece sim e olha mas não é só de inseto não a gente tem eu vou falar basicamente das cidades nas grandes cidades no ambiente urbano existe uma tendência a simplificação taxonômica de muitos grupos eu mencionei com relação ao filme do homem formiga o fato da maioria das pessoas em ambiente urbano considerar que formiga é tudo uma coisa só e são tantas e tantas espécies diferentes mas é tudo formiga acontece isso também para ave acontece para peixe tem um meme de internet que faz muito sucesso que é um cara identificando espécies de animais aí ele começa peixe azul peixe amarelo peixe aquático peixe aéreo peixe terrestre é mais ou menos assim que as pessoas identificam os insetos como eles estão muito presentes e eles têm uma representatividade social muito negativa na sua maioria eles acabam sendo deixados meio de lado e é curioso a barata que é onipresente em ambientes urbanos do mundo inteiro ela aqui é um inimigo é um inimigo da saúde pública e de fato é mas aí a gente vê um conto da carochinha que exalta a barata aí uma ciranda que fala da barata em que determinado momento ocorreu essa transformação em que a gente perdeu esse contato tão próximo com insetos é tem que tentar detectar provavelmente isso se perdeu junto com a perda da oralidade hoje em dia poucas pessoas escutam as histórias contadas pelos avós a maioria está na internet a maioria está vendo desenho animado nem isso mais é direto no computador então isso vai meio que se perdendo em ambientes urbanos também talvez no interior ainda se tenha uma ligação mais próxima mas de qualquer forma é um cenário preocupante essa simplificação generalizada de unidades taxonômicas e biológicas distintas uma desconexão com a cultura natural a gente que vive em grandes áreas de uma sandureza as pessoas perdem o que é natural daí a importância de museus de espaços abertos parques enfim ter cada vez mais que as pessoas possam ter acesso a esses lugares para essas paisagens mesmo urbanizadas para que se possa voltar a ter um pouco de conexão com a natureza as pessoas hoje nas grandes cidades não olham mais para o céu não contemplam a lua cheia digamos assim não conhecem as playas não sabem as nossas relações porque justamente ao longo do nosso processo de urbanização deixar a natureza lá longe e o que é natural é feio é ruim é antítese do homem moderno essa desconexão essa desconexão com o mundo natural reverbera também na questão dos insetos como bem eu falei no início da palestra insetos são recursos marginais que estão deixados realmente de lado no prédio que é que é que é que é etc então é preciso uma reconexão com o mundo natural e há uma série de artigos científicos que colocam muito claro tem artigo na Neite falando sobre o impacto sobre nossa felicidade sobre empatia sobre várias características humanas quando em contato mais íntimo com questões de natureza com caminhadas na natureza mudam nossas taxas hormonais está faltando um tanto ecopsicologia está faltando um tanto para bastante gente infelizmente ecopsicologia e certamente acontece com vocês também com o Adolfo com o Heraldo às vezes eu estou no Facebook ou qualquer lugar aparece alguém que escreve larga agora o computador e vai ver a lua precisa alguém mandar para ver a lua é um negócio engraçado quando está tendo algum a lua está particularmente bonita está cheia está chamando atenção as pessoas mandam os outros verem a lua deveria ser um negócio tão natural como o Heraldo falou ver a lua é a coisa mais simples que isso exato o pôr do sol o pôr do sol tem uma das coisas mais impressionantes eu sou de São Paulo para quem não sabe e moro na Bahia já há 12 anos para mim é uma das coisas mais impressionantes que tem e me emociono sempre pôr do sol no porto da Barra todo mundo bate palma eu acho aquilo assim uma coisa estupenda maravilhosa porque é um algo que a gente deveria fazer cotidianamente sempre e o porto da Barra tem esse toque especial no final da tarde vamos para a próxima pergunta o Carlos questiona aquele debate entre representação de barata versus besouro na literatura também tem exemplo em A Metamorfose do Kafka afinal ele se transforma numa barata ou num besouro pois é nome comum é fogo é difícil saber e aí dá para aumentar ainda incluindo alguns maribondos que são também chamados popularmente de besouro então aumenta a confusão teoricamente Kafka é barata mas provavelmente não tinha muito conhecimento entomológico definindo é uma categoria ampla nome popular são os complicados nomes populares são artifícios excelentes para nós da divulgação tentermos aproximar os insetos das pessoas muitos insetos não tem um nome popular bem definido aspas no Brasil é a questão do sábio cavalcante vocês acreditam que os zoologos deveriam trabalhar um pouco mais em sugestões ou resgates tradicionais de nomes populares em suas publicações Obrigado Sérgio Alguns grupos eu acho que fazem isso peixe costuma fazer o cara descreve uma espécie e ele já dá um nome popular ave também frequentemente faz isso mamífero também eu acho que é mais de vertebrados a gente não tem muito esse procedimento porque não tem um nome popular para cada espécie de inseto ficamos felizes quando tem um nome popular para um grupo para uma ordem ou para uma família já é um negócio bacana demais mas sem dúvida a sábio tem razão isso aproxima isso populariza e ao mesmo tempo também regionaliza para aumentar a confusão o professor Papávero fez um estudo fantástico sobre a onça pintada que é um animal impactante no Brasil ele listou 50 nomes comuns da onça pintada pantera onca isso é bacana isso é riqueza isso é regionalismo isso é algo pontual mas é também algo coletivo e essa biodiversidade também nos nomes é muito bacana é muito interessante para você popularizar um inseto a gente está falando de inseto que é um grupo que precisa de popularização até para quebrar o estereótipo do negativo você tem que ter um nome que o aproxime da população você tem que ter um nome comum você não vai chegar e discorrer sobre um nome científico e itálico e latim latinizado para alguém aprender não dá com relação a quando eu trabalhei aqui na Serra de Boa no doutorado só para em mundos sociais tinha mais de 40 nomes e a mesma espécie mas com vários sinônimos etnônimos e o Nelson Papabra ele vem trabalhando vem registrando em um dicionário que nunca nunca fica pronto um dicionário de nomes populares de animais no Brasil que é imerso é incrível enfim quem for pegar para estou aqui justamente que temos nosso país então eu acredito que dá um nome popular específico para cada inseto para popularizá-lo é quase impossível o ideal é realmente deixar o nome mais amplo e trabalhar realmente essas perspectivas em nível afetividade em especial eu já aprendi um fantástico hoje com o professor Heraldo do Bicho Pau falou o Vadeus de Pobra sensacional eu não conhecia o Vadeus de Pobra muito boa talvez essa seja a pergunta que o Papá mais escute nos últimos anos que a gente quando encontra sempre pergunta para ele quando vai ficar pronta essa obra grande curiosidade tem várias perguntas colocando aí que foi muito bacana a fala de todo mundo o Leandro bem lembrou que o Elidiomar me alfinetou eu que nem assisti o jogo ontem só vi hoje no celular olha lá com todo carinho porque eu devo o título a vocês nunca vou esquecer isso mas Elidio está perseguindo a dor que nada eu sou muito eu diferentemente de Leandro sou muito tranquilo no vutebol talvez o Leandro seja o cara mais mais aguerrido torcedor mais aguerrido que eu conheço acho lindo ainda mais que ele torce para um time que precisa ser bastante aguerrido como vai agradeço demais a presença de vocês foi uma tarde ótima essa é uma perspectiva nossa de ter criado esse simpósio nesse contexto triste que a gente foi colocado não só pela pandemia mas por escolhas políticas que fizemos dentro desse pacote chamado democracia e aí nesse cenário que tem tanta tristeza a gente pensou que uma vez por mês ia conversar sobre entomologia e para ter um final de tarde agradável certamente hoje foi um dos dias mais agradáveis dessas tardes entomológicas do Entomo Bahia e inclusive Elidio Mar o nome talvez você obviamente deve ter feito a associação ele é uma referência ao Entomo Rio é um evento que vocês criaram para conversar de entomologia e lá atrás eu havia conversado com o Leandro sobre isso de fazer uma transposição que a ideia inicial era um simpósio presencial que espero que em 2022 a gente consiga mas aí surgiu essa série de palestras online e está sendo bem bacana conversar com vários colegas do estado com convidados aí de outros estados como é o caso do Elidio Mar então agradeço demais Heraldo pela sua participação extremamente instrutiva um tema tão importante que realmente vários currículos aí dos cursos de biologia não infelizmente não trazem da forma que deveria né que os biólogos fossem formados já com uma perspectiva mais densa diria eu com uma formação mais concreta em étnico então agradeço demais por essas colocações que eu acho que isso desperta interesse e as falas de vocês as duas eu acho que traça a gente um olhar a necessidade de um olhar afetuoso para a cultura que a gente tem né a gente gosta muito de ler os nomes populares dos nossos bichos em inglês mas é muito importante que a gente conheça a nossa própria cultura né eu tenho algumas percepções minhas não sou da área é tudo chute é tudo chute mesmo mas a gente tem um distanciamento por essa invasão que houve dos europeus no nosso território que hoje chamamos de Brasil é uma invasão muito dolorosa em todos os sentidos e ela destroçou a cultura que a gente criou uma distância muito grande muito grande o comer saúva né no interior eu sou do interior de São Paulo é levei isso o Rodolfo Elidio Mar nós fizemos lá na USP de Ribeirão tinha com frequência então a gente fazia eu levei essa cultura porque era parte da minha cultura do interior mas isso é minha mãe que tinha ancestrais com tradição indígena e que levou isso para dentro de casa então a gente acho que se distanciou muito né então infelizmente realmente há uma necessidade de olhar mais para a nossa própria cultura eu acho que a fala de vocês é espetacular nesse sentido em tantos outros né incluindo nesse sentido então agradeço demais temos também viu Elidio Mar uma ideia aí de coisas para a Bruxa nos próximos tempos usando os nossos as nossas os nossos olhares sobre as populações indígenas especialmente da Bahia e aí a gente vai mais para frente conversar sobre isso aí na Bruxa que maravilha que bom Heraldo aquilo que eu que eu questionei inicialmente você consegue me posicionar sobre aquela pergunta o seu olhar eu li a sua obra do doutorado e assim me surge um questionamento por eu ter uma noção muito simplificada obviamente da étnico e também simplificada das populações indígenas li algumas coisas inclusive para fazer algumas homenagens ao Sabuias ao Cariri mas eu 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 não sei como é possível nessa conexão que realmente é recente apesar de de todo esse conflito doloroso da Serra da Jiboia de expulsar as populações originárias pela essa entrada do europeu como que você resgata o que que é recente do que eu consideraria mais sertanejo assim entre aspas do que seria indígena propriamente dito ixi travou isso seja já essa geração das trocas de funções culturais que houve no passado é aplicado então aqui a gente vem do que houve no passado a gente tá com um problema misturada mesclada em diferentes posso dizer em diferentes noções do que seja a nossa cultura popular brasileira rural sertaneja deu pra ouvir? eu escutei não sei se é a minha internet deu pra ouvir o finalzinho que me parece a minha interpretação é um mix é aí e é um mix é a nossa cultura popular é isso 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 mesmo é uma mistura de várias coisas porque inclusive atualmente com a internet né sim inclusive com a internet então é uma mistura muito grande sim e em Feira de Santana existe a disciplina obrigatória de uma entomologia ah que bacana então em Feira de Santana pelo menos os alunos saem formados nessa perspectiva de uma biologia mais humanizada maravilha maravilha seria bom todos os cursos terem uma disciplina assim onde eu me formei infelizmente eu não tive me formei talvez mais pelos livros do Papávero pela nossa proximidade né da entomologia que é por outras questões mas muitíssimo obrigado pela resposta obrigado pelas falas obrigado pela disposição de estar esse tempo conosco Heraldo Elidio Mar muitíssimo obrigado o Rafael deu um grande auxílio como sempre obrigado Rafa e o Rafael foi colocando aí no chat Elidio a hora que vocês comentavam tanto Heraldo como Elidio as coisas ele ficou colocando os links link da bruxa o Cian ficou todo aqui hospedado também no nosso canal do Entomobahir o Cian para quem não conhece é o simpósio de insetos aquáticos aqui da região neotropical que teve recentemente uma versão online com sede em Ilhéus então foi transmitido por esse canal então está aí também no canal do Youtube do Entomobahir então mais uma vez muitíssimo obrigado aos dois pelas falas super inspiradoras maravilha demais e bom fim de tarde aí já noite já são sete horas da noite muito obrigado a todos que estão conosco agora pessoal que vai assistir adiante então vida longa aí ao Entomobahir espero contar com vocês aí nas próximas edições muito obrigado pessoal até mais tchau 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 gente tchau 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 todos grande abraço